Oi galera do Youtube e como... Tô a desar! Oi giros e giras deste país! Há muito tempo que não nos víamos, é a primeira vez que estou no canal com 22 anos! Pronto, eu tinha de exteriorizar, tinha isto aqui dentro há muito tempo. Estive desaparecida, é verdade, mas voltei e voltei em grande porque vou apostar a sério neste canal, vou pôr vídeos mais vezes, vou pôr vídeos que vocês querem ver, portanto deixem na caixa de descrição. Meu Deus, caixa de descrição. Esqueci-me de desligar o som do telemóvel. Antes de mais, antes que achem que eu estou com o ar de acabada, eu estou sem maquilhagem, quer dizer, puxo só um pouco de máscara de pestanas. Porque é verão, malta, e a pessoa está com bronze, então não precisa... Então não precisa de estar a estragar a pele, não é verdade? Vocês já me conhecem, todas as maneiras e mais algumas, portanto não vale a pena estar a pôr make. Então, malta, o que é que nós vamos falar hoje? Não, de que é que nós vamos falar hoje? De coisas que me irritam na praia! É giro porque um dos meus primeiros vídeos aqui no canal foi coisas que me irritam no geral. E agora vou dizer coisas que me irritam na praia e também a ideia é continuar tipo coisas que me irritam em vários sítios, porque eu sou uma pessoa muito irritada e me irrito muito facilmente. Portanto, não me chateiem. Eu sou um amor, eu sou um bocinho de pessoa falsa. Vamos lá. Algas, alporrecas... Eu sou aquela pessoa que desde pequena que sou mega e nojadinha com essas coisas. Eu, se pudesse, eu usava aqueles sapatos, sabem? Que os ingleses às vezes usam para ir para o mar, tipo umas sapatilhas de plástico. Faz-me mesmo boi confusão. E há pessoas que dizem... Rapaz, mas eu sou altas! Está bem, mas aquela cena toca-me e... Então as alforrecas... Morro. Se eu vejo uma alforreca fora da água... O quê? Não vou para dentro da água nunca na vida! Se calhar sou a única. Faz mal. A areia estar demasiado quente. Quem nunca, não é verdade? Aquela dança básica do... Ai, 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 aia, 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 aie... Oh, bem! É que aquilo escalda mesmo os pés. Às vezes é horrível. E depois se eu ponho os sinelos, eu não consigo andar bem com os sinelos, tipo, na areia. Então tipo... Ah, caguei! Vou assumir que vou queimar a sol do pé! Por bocado dos meus vizinhos estão-me a mandar mensagem. Quer dizer... Ah, Inês, são 11 da noite. Calhar não estás aos berros no teu quarto. Legítimo. Mas eu vou continuar. A água estar Demasiado fria Eu quando era pequena Era um peixe Eu estava sempre dentro de água Cresci e tornei-me na pessoa que sempre critiquei Na minha mãe Se eu puder ter um borrifador e não ir uma única vez à água E passar a vida na tua liga Está ótimo Água gelada para mim não dá Eu por mim passava tipo a vida Em mares quentes Estou a ver? Mas depois é outro problema São os tubarões em águas quentes Portanto, eu preferia não ir à água Simplesmente A única coisa que eu gosto é aquela sensação Quando está bem quente cá fora E nós vimos do mar gelado Deita-me na toalha e sabe super bem Estar lá dentro não gosto de nada Outra coisa de que eu não gosto O vento O vento Que antes eram raros Os dias de praia Que eu apanhava com o vento Mas de ano para ano Parece que o vento Se torna mais denso Eu há dias que vou à praia comer areia Pá, não é fixe Não gosto Chego a casa e tenho areia Por todo lado Até no rego do cu Eu tenho areia Não, não é giro Não gosto também Pessoas que falam alto Na praia Eu falo alto em todo o lado Mas irrita-me Pessoas que Parece que têm necessidade De contar a sua vida Ao vizinho do lado Falam muito alto ao telefone Falam muito alto entre eles Eu na verdade não estou nada interessada Com a vida do senhor que está ao meu lado Eu percebo Quando estamos com um grupo de amigos grande Há a tendência para gritarmos Porque estamos muito à vontade Estamos a divertir imenso Com o grupo de amigos na praia Agora quando é uma família De quatro pessoas Em que gritam Uns com os outros E falam ao telefone Com um volume Estúpido Irrita-me Fico fora de mim Por falar em pessoas Também não gosto de pessoas Que se colam À nossa toalha Eu vou ensinar como é que se faz Nós chegamos à praia Olhamos à volta Vimos onde é que há um espaço livre E vamos para lá Percebem? Agora Pessoas que têm Chegam à praia A praia está vazia E se colam À nossa toalha É desagradável Eu já cheguei a sair da praia Porque estava desconfortável Com a pessoa que se colou À minha toalha Que eu acho que é uma coisa Tão senso comum Que me sinto mal A ser eu A estar a dizer à pessoa Que aquilo não está correto Então opto por Embrulhar a minha toalhinha E sair da praia Pessoas que jogam raquetes E jogam à bola Quando a maré está alta Filhos O espaço que temos Para viver na praia Já é pouco Se vocês jogarem raquetes Ou futebol Ao pé das pessoas O que é que vai acontecer? Vai saltar uma bela De uma bolita Para a tola de alguém Ou então Duas pessoas a jogar raquetes E eu tenho de dar Uma volta grande Para não interromper O jogo das pessoas Bom dia Esteja a maré vazia Porque é que eu tenho De estar constantemente Na toalha Com medo De uma bola Não é? Revejam isso O senhor das bolas O senhor das bolas Que como o nome diz Devia vender as bolas Receber o seu dinheiro E ir à sua vida Não Eu sou uma pessoa simpática Então quando Quando vou comprar uma bola Faça ali uma conversa De circunstância com o senhor Enquanto o senhor está a ver Se há bola com creme Se há bola sem creme Pronto só para aquilo Também não se tornar Muito constrangedor Mas o senhor Vê isso Como um livre de trânsito Para ficarmos 10 minutos A falar À beira da minha toalha Eu sei que ele está A aproveitar para descansar Também precisam Que aquilo andar na areia Deve custar Mas Senhor das bolas Nós só queremos a bola Fazemos conversa Para não ser constrangedor Mas depois pode ir À sua vida Que nós vamos à nossa Ah Espetacular Os bares Os bares Os bares de praia Que vendem Um ovo estrelado A 4 euros e meio Senhores Porquê que os bares de praia São tão caros Ah e tal Tenho que pagar ao banheiro Eu percebo Mas gente É ridículo Sou a única a pensar nisto Ninguém vai lá A não ser para beber um café Para não passar mal A ida à casa de banho Ah pronto Dê-me lá um cafezinho Se faz favor Baixem a porra Dos preços Dos bares de praia Porque são sítios agradáveis Tinham tudo para dar certo Mas não me dão Porque os pressários São feitos Provavelmente Por pessoas Que não vivem neste país Ter de me andar A virar na toalha Para cima Para baixo Para ao lado Para ficar com um bronze uniforme Não é? Parece um franguinho Ai que já estou muito tendo Barriga pós Ai deixa-me virar aqui ao contrário Ai 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 É um jogo Queria soltar na mesma posição O tempo que quisesse E o meu bronze ficava lindo E maravilhoso Na mesma Irrita-me De ser um frango na praia Irrita-me também Ficar despida Quando mergulho Não sei se é só a mim Mas acontece-me sempre Não sei se sou eu Que tenho biquinis largos Não sei Mas eu sempre que dou um mergulho Eu levanto-me despida Vejo-me uma onda E penso Ok a seguir não vem já outra Dá tempo para eu me levantar Puxar o fato Venha e não levar Uma onda na fecinheira Eu já faço Este cálculo mental Percebem? Mar Tem menos força Não dá para dizer isto Bolas Natureza Os seres que fumam À beira da água Onde há crianças Onde supostamente estamos a inspirar Todo um ar de saúde De vida E eles vão fumar Para a beira da água E sabem o que é que eles ainda fazem? Mandam as viatas para a água Eu acho que nem preciso dizer nada Crianças Crianças na praia Gosto muito Gosto muito Ajuda A fazer o clima de praia Aquelas crianças A gritar-lhe ao longe Mas Quando essas crianças se lembram De andar a correr Que nem os loucos E me mandar areia para cima Quando eu estou na toalha Fora de mim E às vezes ainda mandam-me berro Não me ligam São crianças Não custa dizer que me irrita Não é? Ter de se pagar estacionamento Para ir à praia Uau Ir à praia Era a única coisa boa Que ainda não se pagava Mas agora também já se paga Para ir à praia Porque tem de se pagar Os parques Onde deixar o carro Bolas E por último Mas não menos importante Pessoas que levam Os cães Para a praia E não sabem Cuidar dos cães Eu não me importo Levem a cadelinha Ou o concinho Para a praia Não me importo Agora Quando o cão Da outra pessoa Vem para cima de mim Mandar areia Para a minha toalha E o dono Risse Tipo não faz mal Que ele venha Mas tipo Se o dono vier a seguir Ai desculpe Pronto não faz mal É um cão O cão não pensa O cão age Só Eu também às vezes Sou um bocado cão Donos deste país De cães que levam para a praia Não faz mal levarem Levem Os cães têm todo o direito Mas olhem para os cães Olhinho no cão Eu sei que dá trabalho Mas para levarem os cães Têm que ter esse trabalho Fiquem do aninho no cão E depois quando o cão Faz o seu cocó Porque é normal fazer o seu cocó Vão apanhar o cãozinho O cocózinho do cãozinho Não é? Não era maravilhoso Se assim fosse Ou então vou para as praias desertas Onde não tem de se preocupar com nada E pronto malta Estas foram algumas coisas Que eu recolhi Que me irritam Na praia Eu espero que tenham gostado E que se identifiquem Mas sabem que é uma coisa Que não irrita na praia Que é Ler livros E sabem que livro é que vocês podem ler? Momento de autopromoção O meu Ainda não se esqueceram dele Pois não É que ele continua à venda Nas livrarias E eu gostava que vocês o comprassem E é super fácil Isto lê-se em Três dias de praia Easy Portanto já sabem Ele está com algumas promoções O preço dele é mais ou menos 12 euros Não custa É giro Ajuda uma pessoa Eu fui-lhe corgulhosa Porque sei que o meu trabalho Está a ser reconhecido É isso Pronto malta Aí vem a parte que eu já podia gravar Num Numa K7 Que é Se gostaram deste vídeo Ponham like Subscrevam o canal E ativem o sininho das Ai não lembro o nome Das notificações Espetaculares E pronto malta Até ao próximo vídeo Beijinhos E Tchau